Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, há muito tempo. Meu pai tinha uma Brasília. Eu falo isso até no show, sabia? Meu pai tinha uma Brasília e eu achava aquilo maravilhoso. Depois de um tempo, as coisas deram uma melhorada e deram uma piorada lá em casa também. Então, depois que elas melhoraram, meu pai chegou a comprar uma Paraty. Só que aí as coisas pioraram e ele voltou para Brasília. Aí a gente chamava a Brasília de Paraty com o motor atrás. Eu estava comentando ontem, aqui em Brasília, a gente viu um Passat, que deve ser 78 também, por aí. Mas limpo! Passat era o carro de rico. Era, o Passat era o playboy. Aquele do farol amarelo. É, e esse era do primeiro Passat. Depois teve o Passat do farol quadrado, que é aquele pointer. Aí aquilo ficou enjoado. Não, o farol é igual a esse aqui. Dois faróis redondos. Redondinho, bonito, cara. Uma carro de rico. Você tem... Qual a sua relação com Brasília, a cidade? Cara, minha relação é muito... De inveja, né? Você é goiano. Mas é engraçado, cara. Porque Goiânia sempre sofreu esse bullying, né? De Brasília. Mas é um bullying generalizado, assim. Porque a gente... É goiano. Eu vinha muito, muito, muito pra cá. A gente era muito bem tratado aqui. E o mesmo acontecia com a galera de Brasília que ia pra Goiânia. Então, eu sempre falei assim, é um bullying muito da boca pra fora, sabe? É irmão, né, cara? É tipo um brasileiro e argentino. Você vai pra lá, você é bem tratado pra caramba. Você pegou o melhor exemplo. A gente foi gravar a culpa é do Cabral na Argentina. E a gente passou lá uma semana. Cara, que tratamento maravilhoso, tal. Faz piada, mas tratamento. Claro. A mesma coisa quando os argentinos vêm. A gente trata super bem, tal. Então, eu passei a minha adolescência vindo muito pra Brasília. Porque eu tinha amigos aqui. E eu gostava muito da cena rock que tinha aqui. Goiânia tinha uma cena rock também. Eram épocas diferentes, né? Mas aqui tinha uma cena que eu gostava mais que era uma cena de música própria, tal. E aí eu vinha. E aqui chegavam os shows grandes. Eu lembro de assistir Faith No More no Mané Garrincha. A gente vinha, às vezes fazia bate e volta, cara. Pegava um busão, vinha, assistia o show e esperava o primeiro busão pra Goiânia pra voltar. Você prefere ser músico ou prefere ser humorista? Eu prefiro ter a possibilidade de ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho um negócio, cara, que as pessoas... Eu tenho absoluta certeza. Não é algo que a gente fale abertamente. Ninguém tá ouvindo, relaxa. Ninguém tá ouvindo, eu suponho. Mas eu sei que eu causo a inveja de muitos humoristas maiores do que eu. Porque eu tenho algo que eles não têm. Que é a possibilidade de ser tipo o pai do Chris. Eu tenho três empregos, saca? Mas são empregos muito legais. Então, ter uma banda... E ela não é uma banda de fachada, cara. A gente faz muito show. Antes de onde eu tava com ela, ontem e hoje, solo. Semana que vem tem o dois da banda e um solo. São dois trabalhos muito diferentes. Tá, eles têm a mesma natureza, sabe? A natureza artística e a natureza do bom humor e do divertimento. São dois trabalhos, são duas pilhas diferentes. A começar é o seguinte. Show da banda. As pessoas querem ouvir exatamente o que elas já conhecem. As músicas que já ouviram no YouTube. E cantar junto e tal. Show de humor. Tem que ser algo absolutamente novo. Que eu não quero ver o que eu já vi no YouTube. Você já riu. Inclusive, a piada não tem graça. Ela não tem essa força que a música tem da repetição. Então, você vê como o começo do trabalho já é diferente. Show da banda. As pessoas querem cantar, pular e participar. Show de humor, a pessoa quer ouvir. Então, é tudo muito diferente, sabe? Você com a banda, né? O Pedra Letícia é uma banda bem humorada. Você acabou de falar isso. Já teve comparação com Mamonas? E como é que vocês reagem a isso? Cara, no começo, comecinho, comecinho lá em Goiânia, eu fazia um trabalho para que as pessoas entendessem, comparassem, claro, mas entendessem que havia diferenças. Depois que a banda gravou um disco, foi para São Paulo, aí, cara, essa comparação começou a me irritar um pouco. Porque as pessoas parecem que forçavam a comparação. Como se fosse cópia. Como se fosse cópia. Eu lembro de uma entrevista que eu dei para um jornal em Taubaté. E o jornal, o cara deu entrevista de uma hora para o cara. A última pergunta do cara era sobre essa comparação. E eu falei isso que eu estou te falando. Eu falei, olha, eu não acho justo comparar, porque a gente faz um trabalho nosso, cara. As letras são autorais, as coisas são autorais, a gente não veste roupa. Não existe um termo de comparação só porque é humor. Então, se fosse, só abrindo parênteses, humor, você tem de Janival Lacerda ao início da carreira do Patufu. O John andou aqui e falou a mesma coisa. Tem de titano breque, língua de trapo, joelho de porco. Você tem um monte de banda de samba, ultraje, um monte de banda de samba. Originais do samba, do muçum, o bolejo, saca? Aí, eu achava muito superficial e falei um monte contra isso, um monte. Aí, depois de eu tanto defender, nesse jornal de Taubaté, o que me irritou foi, a manchete no outro dia era, no rastro dos mamonas. Pô, cara. Aí, a partir daquilo, eu comecei a ser meio grosso quando perguntava. E eu fiquei uns dois anos, a pessoa perguntava, eu dava na lata, fechava a janela no dedo da pessoa. Aí, uns três anos atrás... Quem manda conferir jornalista? É, mas é... Eu sou jornalista. Não, mas eu fiz jornalista também, eu sei como é que funciona. E aí, cara, eu, há uns três anos, recebi um e-mail da irmã do Júlio Razek, elogiando a nossa banda. E ela sendo, tipo, ela sendo de uma doçura, de uma candura, de um negócio absurdo. E eu fiquei meio arrependido de todas as vezes. De ter sido grosso. Mas é preciso também marcar um território, né? É, mas aí eu fiquei... Eu passei durante... Eu juro, eu acho que eu fiquei um mês, mais ou menos, calculando se eu tinha errado na dose da grosseria, sabe? Pra cortar o negócio. Porque, óbvio que eu gostava e escutei muito Mamonas. E tem coisas que eu não conto, assim. Em 1995, pô, foi muito meteórico as coisas, né? Com Mamonas. Foi um ano, né? Ou menos, até. É, de oito meses. Eu, em 1995, tava em Porto Seguro com a família. No dia do meu aniversário, Mamonas fez show, dia 8 de janeiro, fez show... Ou um dia antes, enfim. Fez show lá em Porto Seguro. E eu e meu irmão fomos assistir. Socado de gente. Era uma casa de show. Socado de gente. Eles estavam, assim, estouradíssimos. A gente na praia, naquele clima de verão e tal. Eu e meu irmão, molecão, eu tinha 18, meu irmão tinha 15. É... Acho que... Eu não sei... É, eu tinha acabado de fazer 18, meu irmão tinha 15. E a gente foi assistir ao show dos Mamonas. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, cara. E eles tocavam bem. Eles tocavam muito, cara. O show era bom. Era divertido. E ele... Olha como são as coisas que são coisas que... Quando fala assim, ah, você não tem influência. Tem, cara. É porque não é a única. Mas talvez a influência seja das mais... É... É... Longe do que as pessoas imaginam. Uma coisa que estava muito cheio. Muito quente. E ele... Ele viu... Tinha umas pessoas que estavam na frente do palco. Estavam espremidas na frente do palco. E... Em momentos do show, em vários momentos do show, ele deu água para essas pessoas. Porque as pessoas não tinham condição de sair e tomar água e voltar. Porque não iam voltar para o mesmo lugar. E eu achei aquilo um gesto de... De carinho tão... Despretencioso e... E... E bacana. Porque aquilo... Natural. Espontâneo, né? Espontâneo, natural. E mostra como ele... Tipo, ele estava à vontade ali. E ele só se preocupou com uma coisa que pouquíssima gente se preocuparia. Sabe? Tipo, toma uma água aí. Aí ele saiu dando água assim. Tipo, não foi para chamar atenção. Não foi para fazer média. Só que... Como eu te disse. Isso, de certa forma, me fez até hoje... Marca também, né? Marca. E me faz até hoje pensar em... Eu tenho uma lógica muito diferente para pensar a respeito de fã. É um outro assunto. Tá? Mas... Sem querer misturar os assuntos. Eu tenho uma lógica muito diferente... A respeito de fã e de quem acompanha seu trabalho. Hoje... É... Então, eu presto muita atenção nisso. É, então. Mas... Hoje... Noventa... Noventa e cinco. Mamonos morreu em noventa e seis. Março de noventa e seis. Saindo do show daqui de Brasília, por acaso. É. Não tinha rede social. Não tinha hater. É... Cara... Você chegou no ponto G do... Não tinha chato para caralho. Cara, não tinha chatos para caralho. Eu tive um problema ontem aqui em Brasília. É... Eu fiz ontem uma sessão. Tem duas hoje, né? Aí, aqui... Um cara reclamou... Ele não veio falar comigo. Ele falou com a produção do show. Saiu no meio do show. Porque ele reclamou que eu tinha ofendido os paraguaios e tal. De novo essa sessão? De novo, cara. Tipo, ele tomou a dor dos paraguaios. Brasileiro, professor da UNB. Ele tomou a dor dos paraguaios. E aí, cara... Você continua com a piada no show? Continuo? Não tenho... Não, não, não. Eu faço... Eu conto a história do processo. Certo? Obviamente rindo. Porque eu tenho absoluta oportunidade. Para quem não sabe do processo, o que aconteceu? É. Eu fiz um vídeo para o Comet Central. Que eu falava sobre o Paraguai. E esse vídeo... Os paraguaios tiveram acesso a esse vídeo. Xingaram haters e etc, etc. E estou sendo processado. Só que o vídeo está disponível no YouTube. Assista. O vídeo não é ofensivo. Só que as pessoas perderam a noção de que a piada... A piada anda de mão dada com a desgraça. Não existe a gargalhada sem que alguém se dê mal. As pessoas são obrigadas a entender. Se ela quiser dar gargalhada... Eu queria chamar esse cara e falar... Me conte sobre a sua última gargalhada. Qual foi o motivo. Desculpa que eu bati na câmera. É... E eu queria que ele me explicasse qual... O que que faz ele rir? O que que faz ele rir? Porque eu queria chegar e explicar para ele... Está vendo que existe nessa sua gargalhada alguém que se deu mal? Porque é a premissa de todas as piadas do universo. Alguém se dá mal. E essa coisa da patrulha... Que é uma patrulha que ela vai além do morro. Você tem patrulha política, patrulha... Sim, não... De gênero, patrulha de todos... É claro que você não vai poder ofender ninguém. Mas só que, cara... Você não ofendeu uma pessoa... Você não foi ofensivo a alguém. Às vezes você pegar... Não fui. Vou dar um exemplo. Brasileiro gosta do jeitinho. É verdade. Ah, mas eu não gosto do jeitinho. Tudo bem, cara. Mas... Só que antigamente... Você é exceção... Seja o que for, cara. É dos mamonas. Você não gostava... Eu conheci uma galera que não gostava de mamonas. Não escutava. Pronto. E acabou. Você não gosta de um programa de televisão, você muda de canal. Mas hoje não. O cara tem necessidade... Na internet, então, cara... É a coisa mais fácil você achar outros milhões de coisas. Cara, o cara tem a necessidade de destruir a carreira do sujeito. Entendeu? De acabar com... Pô, cara, é chato demais. E é uma energia ruim. Não. E é o seguinte... O Banguela, certa vez... Aqui, né? Falou que tem os talifãs. Que é o cara que te segue. Ele vê tudo o que você faz. Ele assiste tudo o que você faz pra falar mal. Cara... E eu acho que eles fazem isso... Eu falo isso porque a minha Brasília tem muito também. É... Por incrível que pareça. A minha Brasília tem muito hater, cara. Não, mas... E tem hater assim... Eu ouço aqui... Eu faço entrevistas políticas. Então, eu já ouvi de Bolsonaro ao João Willis. Sentaram aqui no mesmo banco que você tá. Mano... Aí é... Nego pira, né? É... Como se eu estivesse defendendo o cara... Eu vou te dar um exemplo. É... Eu faço algumas piadas com a igreja. Com a igreja evangélica. No meu show. O que é sempre um risco... Monumental. Só que... Eu me dei esse direito. Você sabe por quê? Porque todas as coisas que eu conto no meu show sobre igreja... Eu contei... Para a galera da minha igreja. E eles riram para caramba. Eles riram para caramba. Eu fiz... Eu... Eu... Eu faço... Eu fiz como se fosse um laboratório com eles antes. Pra pensar... Porque eu pensava... Eu não acho ofensivo. Mas eu quero ver se eles acham. Porque eu tive esse cuidado. Cara... Eles riram muito. Porque eu contava histórias reais da igreja. Tem... Tem uma... Tá no YouTube. Você frequenta a igreja? Você é de uma igreja? Hoje não mais. Hoje não mais. Sabe? Mas por exemplo... Eu fazia... Eu fazia... Você fazer piada... E falar que... Frequentar a bola de neve. Fazer... Brincadeira de maconha. É uma brincadeira do meio evangélico. Que eu não consigo achar ofensivo. Porque se você for na bola de neve... Eu já fui várias vezes na bola de neve. Pô... Tem um monte de maconheiro que tem. Você não for maconha. Tá bom. Mas foda-se. Digamos que isso não é aberto dentro da igreja. Mas ela é meio... É meio tolerável assim. Saca? Só que tá todo mundo ali dentro. Num bem maior. Entendeu? Num bem comum de... De um negócio de adoração. Mas de... Tranquilidade. Fazer o bem. O clima da bola de neve é maravilhoso. É um clima mais leve. Eu sinto que hoje as pessoas estão muito assim. Tipo... Se eu não concordo com você, você não tem... Você não pode falar. É. É bem isso. É bem isso. Então... Eu tava falando sobre a igreja, mas nem era essa a piada assim. Eu faço outras piadas que eu conto histórias do tempo que eu passei e tal. Cara, eu sei que não são ofensivas. Porque eu sei o que ofende. Só que eu tô no limite ali. Entendeu? Aqui... Eu sei que eu tô no risco, velho. Você não acha que as pessoas às vezes fazem isso? Que eu acho que antes de qualquer coisa é uma grande irresponsabilidade. Porque eles não pensam que ali é por detrás de uma pessoa que tá trabalhando. Né? Tem família, enfim. Né? Claro que você pega alguém sem noção. Tem um cantor aí que realmente foi muito sem noção ultimamente. Sim. É muito diferente. É exceção da exceção, cara. Só que mesmo... Não é humor, né? O cara era sem noção porque ele era sem noção. Ele sempre foi um babaca. Mas você não acha que as pessoas se usam desse espaço da internet pra ganhar like? Pra ter audiência. Sim. Eu não consigo ter a sua audiência, mas eu vou ter audiência falando mal de você. A gente estudou... Eu não sei que ano você fez jornalismo. Eu comecei a minha primeira faculdade de jornalismo, que depois eu fui passando por outras. Mas... Você fez seis, né? Eu fiz seis. E eu sou formado em primeiro ano. Eu ia... Primeiro ano largava. Primeiro ano largava. Aí... Jornalismo eu fiz até na Federal em Goiás. Aí... A gente tinha aula, depois fiz essa matéria algumas outras vezes. Sociologia, antropologia. A gente estudava isso, que era o cara... Ele tem que se inserir dentro de um contexto e se destacar dentro desse contexto. A internet pirou essa lógica. Porque agora o meio ele é enorme. O que antigamente era uma roda, agora ele é gigantesco. Você era famoso com seus dez amigos, hoje você pode ser famoso com milhões de pessoas. Agora a internet transformou isso numa coisa universal. E aí o cara tem a necessidade de uma certa fama e as pessoas estão alucinadas por like, por ser alguém dentro daquela caixa que é o computador, dentro dessa caixinha que é o celular. Eu tenho que ser alguém. E as pessoas perderam a noção porque elas... A internet é muito nova, cara. A internet começou... E frequentada por gente muito nova. Sim, mas ela é o meio. Eu vejo, por exemplo, você tem muitos canais do YouTube, né? Falar aqui do meu métier, muitos canais do YouTube, de jogos, de haters, né? Você tem... Os vloggers são antes de tudo haters. Porque eles odeiam o mundo. O cara fala mal do governo, fala mal da novela, fala mal na frente da câmera. Ele é um grande hater. O público que frequenta a internet, que consome a internet tem 13, 14, 15, 17 anos. É um público que não está formado. Não está formado, cara. E está tudo uma bagunça. Mas eu entendo o seguinte. O processo tecnológico da globalização, que é a internet, ele não está maduro, cara. Ele está muito verde. É o comecinho do negócio. A gente está no embrião ainda. A gente sequer tem legislação para isso. A gente sequer tem legislação para isso. Então, as pessoas ainda estão perdidas. E está todo mundo alucinado. Tipo, eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém. Não quero que minha vida passe em branco. Porque olha o tanto de vida que está, entendeu? E todo mundo é feliz. E todo mundo é feliz. Aí o cara olha a Kéfera e ele pensa assim. Pô, a menina olha a Kéfera. Ela fala, eu consigo ser a Kéfera. Aí o menino olha o Cossiello. Ele fala, eu consigo ser o Cossiello. Sabe? E não é simples assim não, velho. É uma conjuntura. E eu estava comentando ontem sobre o Whindersson. Eu não conheço o Whindersson pessoalmente. Só que aquilo é uma conjuntura de fatores. Tem a sorte. Tem. Tem o momento certo. Tem. Mas tem talento. Aquele menino é muito... Eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Não estou puxando para ele. Ele é muito talentoso. E não é todo menino moleque que é talentoso daquele jeito. E sabe o que eu sinto? E acha que é. Muita gente olha, por exemplo, o Whindersson. Que tem aquele jeito dele. Sem camisa, no quarto, bagunçado. Falando com sotaque carregado e tal. Divertido para caramba. E muita gente olha e fala bem assim. Isso funciona. E faz igual. Ou seja, a gente tem também aí uma disseminação de plágios enorme. Enorme. Que eu imagino que no humor então, cara, que deve ter um monte de humorista que não tem o destaque nacional que vocês têm, mas que estão usando a piada que vocês ficaram escrevendo. Hora, a persona que você criou para o palco. Você já pegou plágio. Os melhores do mundo aqui tem um caso classicíssimo de plágio internacional. Da Itália, né? Fiquei sabendo. Do Joseph Klimber. O Joseph Klimber foi plagiado. E hoje muita gente faz bebendo dali. E você fala assim, olha o Joseph Klimber diferente. É. Mas isso, cara, humor é outro campo que a gente não sabe entender direito até por causa da internet. Porque... E aí? O que que nós vamos fazer? Eu tenho colega meu que fazia show comigo que tem piada muito parecida com a minha. E aí você fala e ele fala, não é a mesma piada. E acabou a discussão. Porque o que que você vai fazer? Você vai bater nele. Você fala, não é sim, é a mesma piada. Aí acabou a discussão. Porque... E o cara ainda pode falar assim, não, mas eu vivi uma situação tão parecida com a sua. É. E aí você fala, pô... Eu, por exemplo, eu tenho uma... Quando eu comecei a fazer violão no palco, fazendo comédia com violão, eu tinha uma... Duas bases. A primeira delas era o stand-up, que era o que eu tava assistindo na época, que era bem... O começo também, né? Que era o Danilo fazia palco, Rafinha fazia palco, Maurício Meirelles estava... Então eu peguei, eu peguei essa galera, já tava fazendo. Mas quando eu cheguei em São Paulo e me chamaram pra fazer humor, porque eu fui chamado pra fazer humor, através da banda. Rogério Morgado me chamou. Aí... Eu cheguei meio sem pretensão e tal. Eu comecei a fazer o que eles faziam e eu era muito ruim fazendo o que eles faziam. E eu falei, não, deixa eu fazer mais ou menos o que eu faço com a banda, que é conta-calso e violão. Qual que era a minha base? Minha base era um humor goiano de conta-calso, do Geraldinho, entendeu? Misturado com... Goianos entendem as piadas, apesar de ser goiano. É, apesar de ser goiano. Mesmo quem não termina o ensino médio. Aí a gente... Eu fazia um negócio meio Juca Chaves e tal, saca? Que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Mas hoje ele não ia ter espaço nenhum, né? É, mas é porque o humor evolui muito, cara. O negócio que tinha graça há dois anos não tem mais. Aí... Eu fiz um, assim... Meio que me desenvolvi em cima disso, entendeu? E quando eu comecei eu fui altamente criticado. Altamente criticado. A galera falava, não usa violão nesse palco. Isso aqui é stand-up. Ah, não conta calço, isso aqui é stand-up e tal. E hoje eu vejo uma galera que me criticou fazendo a mesma coisa. Tá uma galera fazendo violão no palco. Uma galera que não fazia e pôs a... E pôs a bucha nas minhas costas. E tá uma galera fazendo e tal. Eu me considero até um pioneiro nesse sentido. Só que isso é legal. O que não é legal? Porque eu me sinto mesmo. Eu sinto um certo orgulho disso. Aí é uma homenagem mesmo. É uma homenagem. Deu certo. Deu certo, então vamos fazer. Beleza. Cara, pra gente terminar, tem tempo que eu não faço isso como humorista. Você é bom de piada? De piada? Eu sou horroroso de piada. Você não consegue contar uma piada? Cara, eu acho que não. Porque contar uma piada, contar piada é uma arte, cara. E é uma arte maluquésima, porque ela é dificílima. Vou te dar um exemplo. Matheus Ceará, que é excepcional contador de piada. Não, e ele é uma metralhadora, né? Ele é uma metralhadora. São 8 horas de piada sem parar. Cara... Aquilo é dificílimo de fazer. É dificílimo de fazer. É dificílimo de fazer. O cara tem... Olha o tempo que tem que ele faz isso. Paulinho Gogó, essa galera que conta piada. Eu gosto muito, por exemplo, da Rocicléia lá no Ceará. Cara, contar piada. Conta uma piada? Não, eu estou fazendo toda essa preparação para enrolar. Para enrolar. Porque é o seguinte. Eu não entro na Ceará que não é minha. Saca? Eu não piso onde eu não... Para não parecer que eu vou fazer mal. E a gente tem que ter respeito pelas coisas, cara. Juro. É igual você virar para um cara que não toca violão, entregar o violão na mão dele e falar, canta uma música. Vai sair uma merda. E o cara, às vezes, vai pensar, porra. Fiz um negócio que vai aparecer aí para a galera do Minha Brasília e eu fiz mó mal. Eu fiz mó mal porque não é só Ceará, entendeu? Não é minha Ceará quanto a piada. Bacana demais. Fui cuzão agora, né? Valeu, meu velho. Cara, adorei isso aqui, velho. Por mim, ficava passeando o dia inteiro. Espero que nenhum goiano me encha o saco pelas piadas de goiano que eu fiz. Você me defende. Não é possível. Porque todo mundo tem piada com o local. Rio, São Paulo, Brasil, Argentina. Brasil e Goiânia. Goiânia vai zoar outras cidades. Aliás, como Goiânia zoa Brasília também, que eu mesmo tinha uma piada horrorosa que eu não vou fazer aqui só Brasília, porque ela era pesada. Mas é ridículo, sabe? As pessoas apelarem por causa de piadas regionais. É ridículo. É ridículo. Eu acho, de verdade, assim, que os goianos sequer vão entender a piada que eu fiz. Pode ficar tranquilo. Obrigado, meu velho. Obrigado a vocês, cara. Tchau. 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 Tchau.